Bom dia meus amigos, hoje eu vou fazer um teste aqui ó, PCP tá aqui, rastros traquiéticos customizados para PCP, beleza? Vai ser aqui monostiro, tá em 3.000 PSI, o subinho usado vai ser isso aqui ó, tsunami, perfuração, beleza? A distância vai ser a mesma, 20 metros, e ver se ela vai perfurar o capacete, mandar um salvo aí, um forte abraço aí para o meu amigo aí, caçador na espera, caçador na espera, e tem um canal aí gente de caça, caça voante, canal bom todo, quem puder se inscrever lá no canal dele, dar aquela força lá, ele tá com pouco inscrito, mas logo logo, ele vai chegar aí no mil, viu? Quem puder dar essa força lá a ele, viu? O cara faz um excelente trabalho, boas caçadas, bom vídeo, conteúdo de primeira, viu? Caçador na espera, vou deixar o link do canal dele lá aí na descrição do vídeo, e bora lá para vocês verem como é o capacete tá? Olha aí, nenhum buraco no capacete, beleza? Vou deixar ele aqui, para ver se ele fura. Tá 20 metros, né? Bora ver. Vou lá, botar o celular no scope cam, e já já eu volto com vocês. Se eu te der algumas pausas lá, turma, é porque vai ser no monotiro. Monotiro aí é ruim que só agora que botar o chumbi, beleza? Vamos lá, turma? Mandar um salvo aí, um forte abraço aí para o meu amigo, Nácio Snipe, RS, beleza? Snipe, Mamad, Mamad, LL Tito. Vou dar o pause e ir para o segundo. JK Snipe. Jubão. E Carrascão. Carrascão e Jubão. Um salvo aí para vocês, meus amigos. E o chumbi está rocando. Estou com vontade de parar já, porque ele está batendo lá e rocando. Não está furando não, mas está rocando. E fica muito perigoso. Pronto, turma. Bora lá ver. Turma, ele não perfurou. Foi só... Eu vou até olhar para o dentro. Ó. Não, não perfurou. A 20 metros, ele não perfurou. Eu vou aproximar mais um pouquinho. Botar o que? A uns 10 metros. A uns 8 metros. Para ver se fura. Beleza? Vamos lá. Ó. Só fez marcar. Um, dois, três. Dei três e dei uma paradinha. Vai lá ver. Agora só que fez um... Ó. Um, dois, três. Bora lá ver. Estou não encurtei mais a distância. Botei o que? A 8 metros. Para ver agora, beleza? Está com o tripé. Olha lá. Para ver se ela fura. Vai ser um pouco mais arriscado, mas eu estou com o óculos de proteção. Porque o chumbo está batendo e voltando. Mas bora lá. E um salve aí para todos vocês aí que acompanham o canal. Beleza? De A a Z. Para não esquecer de ninguém. E no próximo vídeo aí eu vou ver se eu faço uma... Uma live aí sábado. Mandando um salve aí para todos vocês que comentaram o vídeo. Valeu. Já já eu volto. Vamos lá turma. Para ver. Vou recarregar o segundo tiro. Vamos lá de novo turma. O último tiro para nós ver que está... Estou gostando muito. Então já está batendo e voltando. Vamos lá turma agora. Pronto. É turma. Um pegou aqui. Não varou, mas o outro pegou aqui. Dois pegou aqui. Mas eu acho que não varou não. Pegou um aqui. E o outro aqui. Três de novo. Aqui foi três de 20 metros. E três a oito. Acabou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A pacetezinha é do... Esse varou. Ó. Varou. Um varou. Dá para ver aí. Um conseguiu varar. Beleza. Apoio a oito metros. Apoio a oito metros. Apoio a sair de cima. A oito metros. Um conseguiu varar. Apoio a isso aí turma. Pelo menos um varou, né? A oito metros. Oito metros de distância. A vinte. Salvei só. Amassar mesmo. Valeu. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fazer uma laje aí para vocês sábado. Quem comentar nesse vídeo aí eu mando um salve. Valeu. E não se esqueça não turma. Se inscreve lá no canal do nosso amigo. Caçador na espera. Dá uma força lá ao colega também. Que ele retribui na mesma hora. Você se inscreve lá no canal dele. Deixou o comentário. Na mesma hora ele vai lá. Retribui a força. Valeu. Juntos somos mais fortes. Tchau.